E aí, estão sendo filmados! Fecha o pé, pessoal! Ô, Beto, seguiu! Calhaço, ele é azul! Amiga, Tim! Quem é? Quem é? Quem é? Mas que mãozinha aí, não fala um segundo essa mão! E aí, meu gente, é muito legal! Olha o Beto, que bonitinho, olha o Beto! Ei! Tudo bom? Não! Tudo bom, que é total que dá, não! É família, que esqueci! Mas eu quero ver como é! A gente não é muito bom de palhaço, não, mas a gente vai tentar descobrir o nosso talento hoje! Olha pra câmera, Beto! Tá bom, Beto? Ainda falta maquiado! Não, não, olha, olha! Não, peraí, 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 peraí! Tem outra peruca de palhaço? Não, tá bom essa daqui! Cadê o outro palhaço azulzinho? Sem você irmos sofrendo pelos botecos de vento! Muito bem, pessoal! Estamos aqui diretamente ao vivo aqui hoje no aniversário da Brenda! Eu sou o Dino, dos Mamona Cofina, esse aqui é o Dino Razek! E a Dino Razek, o que você pretende para o novo Mamona? Eu pretendo não morrer, né? Ah, eu pretendo não morrer da minha alma, entendeu? Ah, eu pretendo não morrer da minha alma, entendeu? Ah, eu pretendo também fazer tudo pra você, Beto! Eu não sei se você tá perto, Beto! Vamos acordar, Brenda! Acorda! 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 Não sei! Eu sou o Scooby-Doo! Estou no cabanito de formar Scooby-Doo aqui! A gente tá tentando fazer um programinha hoje pra ver se ainda bem, mas você não consegue! Ah, Scooby, pelo amor de Deus! Fala, desculpe! Meu Deus, Scooby! Não tô aguentando mais! Ninguém vai ficar com você! Ô, Tico, não pode tirar, hein, meu! Ninguém vai saber que é a gente, hein! Tá bom? As crianças não sabem que é nós, hein! Tá bom? De um menino? Como você é lindo! Você é perfeito! Seus olhos são azuis! Meu Deus! Que coisa linda! Olha só! Não deu pra pegar o detalhe da sobrancelha! Como você é? Como você é, meu brother? Você acaba no Guns, então, é? Não, que Guns! Beetles! Isso aqui é os Beatles! Então Guns Cover, Guns Cover! Certo, mano? Você vai ser o batera da minha valha, certo? É mesmo, cara? E esse aqui é o Cebola Baixo! Ai, eu sou mulher! Meu nome é Maria! É! Meu nome é Maria Regina! Eu sou da novela lá do... Suave Veneno! Ai, não aperta meus peitos não, pá, menino! Sou da novela do Suave Veneno! Você não conhece a Maria Regina? Suave Veneno! É isso não! Faz um cover da menina interpretando aí! Atenção, gravando! Pai! Você não tem! Você não tem o direito de querer controlar essa firma! Eu tenho direito sem! Você não tem, pai! Tem sem! Você não sabe controlar essa firma direito! Você nunca soube! Eu sempre fui mulher com isso, pai! Como começou? Como é que as mulheres se assediavam? É o seguinte... Quando eu comecei... Antes da minha banda ficar famosa internacionalmente... Eu tocava... Não sei se você conhece... Eu tocava aqui no xodó da... Ai, mas eu vou falar brasileiro! Que lindo! No xodó da vovó aqui... E era muito conhecido... Aí, de repente, apareceu um cara... Você conhece Roberto Carlos, né? Ele foi famoso, o cara me indicou aí e tal... Que famoso! Aí, a minha banda ficou conhecida internacionalmente... Puta! Não tô vendo nada! Por que? Você tá sério? Você tá usando óculos? Não diga! Ô, bicho! Só tem um problema com esse óculos aqui, cara! Eu não consigo piscar o olho, mano! Cansa pra caramba! É mesmo? Tira! Tira os óculos! Sente drama da minha piscadinha! Me olhar 43! Sem piscadinha, lógica! Olha pra câmera! Olha pra câmera! Que lindo, meu amigo! Peraí, peraí, peraí! Agora, o olhar diz é bonitinho! Que lindo! Eu sabia que eu não gosto muito de uma câmera! Tem gente que eu sou metido, né? Porque tem inveja de mim! Tem inveja! Vem cá! 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 E aí Muito bem, pessoal. Ó aqui, falando pra vocês. Essa aqui é uma bicha em pessoa. Uma bicha em pessoa. Muito bem. Ó a cara dela. Ela é linda. Ai, que coisa gostosa! Dá um beijo, Paz. Sentiu uma coisa dura? O que vocês me ajudam? Galera! Galera! Joga, da boca ae! Obrigado cunhante! Obrigado! Fui bem, comente! Eu sou o seu bonitinho, com esse tipo de bilhão de alca! Ae! Eu não caminho nada! Meu senhor, você tá zoando milhares! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Fala para nós, é que está morrendo um pequeno barato lá.